E a gente muda agora de assunto porque a vaga de Deltan Dallagnol no Congresso tem um novo dono, Luiz Carlos Raul. A decisão vem um dia após a cassação do mandato de Dallagnol definida pelo Tribunal Superior Eleitoral ser confirmada pela Câmara dos Deputados. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia declarado que a vaga caberia a Itamar Paim, que é do PL, porque Raul não teria alcançado o número mínimo de votos para garantir a própria eleição. Mas hoje o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu acatar o pedido do Podemos. Na eleição de 2022, Raul fez menos de 12 mil votos. Ele é autor de uma das propostas de reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados. Esse é claro um assunto para o nosso comentarista de política, Marcos Souza, que já está aqui no estúdio. Marcos, como a gente estava comentando, isso não é um assunto tão simples, é difícil para o eleitor, para quem está nos assistindo, e entender por que, no final das contas, essa vaga ficou com o Raul. Uma ótima noite para você. Essa decisão já era esperada, viu, Camila? Boa noite para você, para o Lucas e para a nossa audiência sempre qualificada. É importante lembrar que quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu caçar Deltan Dallagnol, o ministro Alexandre de Moraes já tinha orientado que a cadeira do ex-procurador-chefe da Lava Jato ficaria com o partido dele, o Podemos. Assim, o TSE já tinha definido que Luiz Carlos Raul é quem assumiria. Mas como tudo no Brasil é muito confuso, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná se posicionou de outra maneira. Alegou que Raul não tinha feito o número mínimo de votos e, por isso, foi barrado pela chamada cláusula de desempenho, que é quando o candidato não faz pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral, que aqui no Paraná gira em torno de 20 mil votos para deputado federal. Por isso, o TRE Estadual fez uma recontagem, ignorando os votos do Podemos e chegou até diplomar Itamar Paim, do PL, como o dono da cadeira. Vamos lá. Agora, existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que coloca que, depois que as vagas são distribuídas, elas pertencem aos partidos. O ministro Dias Toffoli se baseou nisso e decidiu que, como o mandato era do Podemos, fica com o Podemos. E o próximo, na fila da legenda, é o Raul. Ainda cabe recurso dessa decisão, viu? Raul é experiente e especialista em questões tributárias. A volta dele ao Congresso, em um momento em que a reforma tributária está em discussão, pode ser muito importante para o Paraná e para o Brasil. Aliás, a proposta que tramita atualmente é muito semelhante a uma PEC, a PEC 110 do Senado, que foi inspirada em um texto elaborado pelo próprio Raul. Agora, Camila, é importante falar uma coisa aqui. É uma confusão sem tamanho essa coisa de quociente eleitoral. Para o eleitor médio, fica quase impossível de entender. O Brasil precisa começar a debater uma reforma eleitoral para que isso fique mais simples, né? É isso, Marcos. A gente entende porque fala sobre esse assunto cotidianamente. E só para a gente reforçar e complementar essa informação do Raul, ele, inclusive, apesar de ser ex-deputado, vive lá transitando por Brasília. Eu sei bem disso, justamente por conta dessa proposta. Então, a gente vai seguir aí acompanhando agora o mandato dele como deputado. Sabe o que a gente falou com ele? No avião, lá em Brasília, voltando para o Paraná. Ele estava, inclusive, debatendo a reforma. Disse, inclusive, Camila, em primeira mão aqui para o Grupo RIC, que está muito desgostoso da forma em que está assumindo, mas que conversou com o Dallagnol e prometeu honrar os votos que ele fez junto na chapa. Muito obrigada, Marcos, pelas suas informações. Até a próxima. Até.